Boa noite, linda de Sábado! Cadê o grito de Colorado? O grito de Colorado vai embora, é o Diandro Fernandes, é o Colorado! Toro Escolhido da boiada da Luto, Lucas Valério! Que saída fortíssima do Toro Escolhido, Toro da Companhia do Lucas Valério. Ao abrir na porteira, Toro dá um pulo espichado e gira de maneira fortíssima. Na direita, mesmo na mão do Jean, ele passa direto, ele perde o montado, ele perde o controle. É Toro Escolhido, é Toro do Lucas Valério da pista de Colorado. Somente os três melhores voltam amanhã, para a maior final de Cundiano, para o maior rodeio do Sul do Brasil. É hora de pegar a vaga, Peixinho! É que se torna o casco de São Isabel do Ivaí, é maluário, é brinqueiro, na tropa da WF. Para abrir o portão, é bom Peixinho! É que se torna o carrasqueiro, o marqueiro, vai Peixinho! Já no braço, já puxa a espora, a cadência vai ser campeã do esteiro! Pode, 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 pega a vaga! É que se torna o carrasqueiro, é que se torna o carrasqueiro, na tropa da WF. É que se torna o carrasqueiro, é que se torna o carrasqueiro, na tropa da WF! Lembre-se ano, 89 pontos, aí é Roseta! Os Morama vencedor de Baratuan, campeão de Barretos em 2009, com o atual campeão nacional, equipe Roseta! Contra lembranças, contra lembranças, troca da WR, é do Roberto Noviazzi, Portão Torte e do Cunciano! O Campeão de Barretos, atual campeão nacional para a Copa, Roseta e do Cunciano, fazendo o trabalho dele! Solteu uma boa Copa e mostra o estilo, a técnica! É noite de sábado, é Colorado, o maior Cunciano Brasil, o Marromínio do Sul, trabalhou concluído durante oito segundos, vai ser avaliado, estou aguardando nota! 89 pontos, lembrança! Presidente João Vitor Ness, parabéns presidente! O Colorado, para todos os profissionais, todo mundo vem aqui, as premiações incríveis! Mas aqui, vale o peso, vale o respeito! É o Colorado em jogo, Daniel Feindosa! A proporção levou a bola no Falcão, na contra, voltando o braço e vem! Queixando o peito, fomento da munheca! Olha só, e você, o Deus pode pôr! Daniel Feindosa! Ele faz a sua estreia na Arena de Colorado! No ano passado, no primeiro rodeio do ano, fraturou o tornozelo, perdeu quatro meses de competição! E hoje, está com o corpo em cima da pista, na contramão, o líder do circuito Rancho Guimarães 2023! Vai assumir a liderança do rodeio, vai assumir a ponta da competição de Colorado! Ele quer da vizinha cidade de agora, se pode, Daniel Feindosa adota 87,75, ele é o novo líder! Vai pra cima, Bimber, tá no bloque! Tá no bloque! Abriu, não é colo, não vai embora, vai embora, vem, touro, muda a costa! O touro é com o mundo, a juro muda, a báfia do gol! Sabe, todo o espírito! É o nosso modo de paz, abriu, não é colo, não vai embora, vai embora, que coisa, um pulador jogando de novo! Fucilante no gel, e atrás, palma, Colorado! E aí, o que é que é que é que é? É isso, tem com o senhor no chão, ele tava em cima, ele diz que vai! Atenção assistência médica, atenção assistência médica na arena! Assistência médica, assistência médica! Calmoio da vizinha, da guagê, pedra dos aplausos, representa a região! Um bom Paranaense faz parte do time da PME Brasil, ele tá chegando no touro, plantando a mata no boi! Entra uma direita, próximo ao frente, repicando o pulo, trapançando com ele, ele vai em cima, olha ó, focado no touro, 100% do aproveitamento, fez o trabalho dele, 8 segundos, concluídos, aguardando o gola de caença aos amigos de Astorga, valeu Bruno, valeu Vitor, a galera da Sociedade Ural, 6 a 9 de setembro, tem uns camisa preta, tem equipe Rosetta, tem Astorga no Paraná, vem bota por aí! Abriu Jão Lucas de Porto Feliz, ele é o atual líder da PME Brasil, é tudo super chute pra ele da Vila Oeste, o portão é da Brimbex pra você, valeu Comorado 2 em 1023! Abriu o portão Jão Lucas, Jão Lucas na direita até o Jão, na direita até o do jeito que você gosta, vai com o lado do Brinca, o Jão é o amor, ele tem uma pra esquerda, ele se impediu! João Lucas vem no mortal pra comemorar, pode aplaudir o Morado! E aí o João Lucas Campos, o atual líder do campeonato da PME Brasil, a convite da Sociedade Ural de Morado, vai na comemoração, valeu Jupinha, valeu João Lucas, ele faz uma morte na pista, entra esfoliando o Toro, na direita, com o conjunto, com a passada, 100% de aproveitamento pra ele, vai garantir o parque da disputa semifinal, o Jão Lucas, eu aguardo a nossa potência! O Morado 2023, com o sistema triculado e amplo, a tecnologia e a profundidade, o Raico Apóstolo Sanz, mete uma agrofatura! José André Oliveira de Pameli, o Toro é Glorioso, a boiada na paga do boi, galera de Osa Independentes, alô Marcelo Oliveira, Zé Lechane, da Confederação Nacional, nosso carinho Marredão, convida de 17 a 27 de agosto! O Proque tá no Proque, o Portão da Primeira Escope, abrindo, decolando, vai por aqui, pois é um pulador, jogando de novo, acompanhando o boi, aí entrou dentro dele, agora, na roda, na roda, na roda, na boi! Ele foi campeão, a semana passada, em mais uma etapa do Circuito Rancho Primavera, realizada lá em Campos Novos Paulista. O Goiano, Carlos André Oliveira, bom de bola, tem o apelido de Dixaval, 100% de aproveitamento pra ele também, tocou, bom conjunto, o Flanquinha tá rodando na contramão, e o Goiano, fazendo uma amostra na pista de Colorado, garante, vaga na semifinal de amanhã, boa Dixaval, eu aguardo mais uma vez a avaliação do Ruiz. Pessoal, Lobonete, Oral 5, Colorado, Aqualuz, Cicredi, Fox Têxtil, vestido informático. O touro é predileto, a boiada, a barca do boi, sete vezes finalista mundial, o campeão de Goiânia, com a Silândia e a crua para ele, ele vem adiantando, tá pronto! 86 e 75, Marcelo! Bora, Emílio, vai embora, Emílio, eu gosto do estilo desse cavaleiro, e mais um cu, o jogo dobrou de novo pra cima, e me vindo na mão, do Atlético, e do Atlético! E o de ação, Emílio Bresende e Riquemora! Olha, Admilson, sinal de positivo, juliação, Maandriano, sepou que o Otávio remora, e passada do Goiano de Santa Eleira, na direita, do jeito que ele gosta. Nossa, que beleza. A toda a família do Ângelo Macedo, que dá a excepção do Antônio Purná. O finalista mundial, o campeão de Ubuarama, campeão de Natuba, campeão de Goiânia. Fez a parte dele, boa compadre, aguardando nota. Legenda por Sônia Ruberti